Ó, não tá chegando notificação pra todas as minhas inscritas, gostaria de pedir encarecidamente para as capivaras lindas da minha vida Deixarem um joinha aqui, tá bom? Deixarem um joinha aqui e se vocês receberem notificação, comentem aqui nos comentários Porque o YouTube tá quebrando as nossas pernas e a gente precisa da ajuda de vocês pra manter o canal, né? Porque gente, se a gente não tem notificação, não tem visualização, então fica que a gente faz vídeo, né? Então tá horrível pra todo mundo, mas conto com vocês Oi, capivaras da minha vida Esse batom que eu tô usando aqui é da Mahave, eles me mandaram já tem um tempinho Não fiz resenha ainda porque estou testando a durabilidade Finalmente é o vídeo sobre a minha finalização Fiz hoje com difusor, não gosto muito porque eu ganho volume, mas perco definição Mas de qualquer forma, no vídeo eu mostrei pra vocês como eu deixo meu cabelo secar ao natural Pro cacho ficar bonitinho do jeito que ele é e como ele fica com difusor A gente perde um pouco de definição, eu, meu cabelo Perde definição com difusor porque Se o cacho secar natural, a hélice dele fica assim, bonitinha, curvatura Do jeito que tem que ser Se ele seca com difusor, ele seca conforme ele é encaixado aqui Então se ele é encaixado tortinho, ele vai ficar com o molde mais tortinho Não vai ficar com a definição tão legal assim Mas em compensação o volume aqui tem pra dar e vender, né minha gente? A gente tem pra dar e vender essa cor maravilhosa do meu cabelo aqui É a Ígora... Ixi... Ígora 77 com a Keone 943 Eu acho que é meio a meio, mas quem fez a minha cor foi a ajuda a Letícia Eu vou deixar o Instagram aqui, especialista em ruivas aqui em Brasília Meu Deus, como eu falo, como eu falo, meu Deus do céu Vamos lá, para ver como eu faço a finalização Bom gente, meu cabelo aqui tá lavado só com shampoo e condicionador O excesso de água saiu sozinha enquanto eu arrumava as coisas aqui pra gravar o vídeo E vamos lá Eu vou dividir aqui o cabelo Não tenho técnica pra dividir essas coisas Eu só seguro e vou vendo assim a quantidade de cabelo Que eu acho que eu consigo passar creme de uma vez E hoje usarei aqui o Seda Verde Que é uma numidade entre as cacheadas assim Que não fazem no Yellow Pool E aqui dentro não é o Dream Cream da Lola, tá? Isso aqui é a gelatina verde da Salon Line que eu ganhei De uma amiga minha Beijo Raquel maravilhosa Porque a minha gelatina rosa eu esqueci no salão da Letícia Que inclusive foi ela que fez a cor maravilhosa Mas depois a gente comenta sobre isso, né? E essa mistura que eu vou fazer agora pra vocês É a primeira vez que eu faço É porque assim, as meninas perguntam Ah, como é que você finaliza o seu cabelo? Gente, eu lavo meu cabelo Assim Uma vez a cada quatro dias Ai meu Deus, como é que eu vou explicar isso pra não ficar feio? Meu cabelo não é oleoso e a ponta tem que lavar todo dia Então assim, nos três primeiros dias eu consigo manter ele cacheado No quarto eu faço o rabo de cavalo E isso pra mim tá ótimo E ele não fica pisado na raiz Meio a meio Creme com a gelatina Fica uma coisa meio Sei lá, gente Um negócio esquisito, né? Aí eu passo aqui desde a raiz Até as pontas Eu acho que foi muito uma mecha só Foi, com certeza foi Tô bem aqui pro outro lado Também desde a raiz Fazendo assim com os dedos Peraí que essa mecha aqui não devia estar aqui não Aí vocês me pedem Ah, Gleice, mostra aí como é que você finaliza o seu cabelo Como é que você faz? Gente, eu lavo muito pouco o meu cabelo Tipo, muito pouco mesmo Assim, uma vez A cada cinco dias Quatro dias Então eu não testei ainda todas as técnicas de finalização E todos os produtos que eu tenho Então assim Cada vez que eu finalizo Eu finalizo de um jeito diferente Eu ainda tô aprendendo assim Como que ele gosta, entendeu? Mas em geral Eu acho que tem muito mais a ver com A quantidade de cabelo E o jeito que eu vou deixando ele secar A quantidade de creme E o jeito que eu vou deixando ele secar Do que com produtos super específicos e afins Assim, pelo menos é isso que eu tô notando aos poucos E vamos lá E parece que foi muito, hein? Ai, meu bicho tá até meio branco Oi Tem problema ter sido muito aqui na mecha anterior Não, que a gente dá um jeito de misturar Tem problema de calar um brecado de creme assim não, tá? A gente vai tirar o excesso daqui a pouco Como eu disse, eu aplico desde aqui Tipo, eu poupo um dedo assim da raiz E vou aplicando Meu cabelo não é oleoso Eu não tenho problema com o excesso de produto O cabelo é bem seco, na verdade E em condições normais Temperatura e pressão Eu não uso o difusor Porque eu sou muito preguiçosa Eu me arrumo pra gravar vídeo Quem me vê na rua sabe que eu ando descabelada de chinelo Eu só separo assim com o dedo mesmo E venho com uma fronha E amasso assim os cachinhos O cabelo pra ir ativando os cachos Aí vocês vão ver que vai sair creme na fronha Tá? Mas é normal Onde eu sei é normal E aí eu deixo meu cabelo secado O jeitinho que tá aqui E ele fica cacheado Pronto e acabou Mas como eu já vou fazer com o difusor Eu tô só mostrando pra vocês Mais ou menos por cima Como seria se eu não tivesse usando o difusor Meu secador é esse aqui, ó Da... Liz Entendeu? Foi mamãe Olha que bonitinho E esse difusor aqui eu comprei de uma amiga minha Mas vocês devem comprar nas lojas de cosméticos Eu tô uns 30 reais No difusor 30, 40 reais A temperatura pro difusor tem que ser alta E a força do jato baixa, tá bom? Eu venho aqui Amasso mais um pouquinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu venho com os dedinhos assim Encaixo aqui na raiz E dou aquela chacoalhada E depois só vem e joga ele pro lado E aí ele fica com volume Ó, outra coisa, o difusor Dependendo de onde ele amassa O cacho, ele só ganha Volume E a pontinha não fica com definição Porque é bem onde o difusor encaixa Então eu venho nessas partes que estão mais lisas Com o creme E dou um acabamentozinho assim E também outra coisa O gel, ele deixa um durinho Aí pra você quebrar esse durinho Você tem que vir na mecha E quebrar Ele com a mão E aí é isso Espero ter sanado todas as dúvidas de vocês Sobre a finalização O jeito que eu faço Eu não inventei nenhuma técnica Eu olhei tudo no YouTube E é isso Beijo E aí, eu vou me pedir a 90 mil E aí Obrigado.